Eu quero saber o que o Zucco fez durante a pandemia no Rio Grande do Sul. Bah, fez muita coisa. A verdade é que tem muito político que aparece em manifestações, mas não faz nada além de discurso. Zucco não é assim. É um deputado de ação e fez muito na pandemia. A pandemia durou muito tempo e teve diferentes batalhas ao longo desses dois anos. E o Zucco esteve presente em todas elas. Ele foi um dos primeiros a se posicionar contra o fecha-tudo e ficou lutando contra essa política burra e autoritária até o final. Lutou pela retomada das atividades, contra a perseguição aos pequenos comerciantes e ambulantes, contra aquele passaporte sanitário inútil e abusivo. Acima de tudo, lutou contra o desrespeito às nossas liberdades individuais. Lutou pelo direito de ir e vir, pela autonomia médica e contra a vacinação em crianças. Tomou a linha de frente. Criou a Frente Parlamentar pela testagem massa. Realizou audiência pública contra o passaporte sanitário. Nas duas, contou com o apoio das autoridades médicas mais importantes do Estado e de vários especialistas. Na fase avançada da pandemia, batalhou para que mais atividades fossem consideradas essenciais e assim pudéssemos evitar o desastre ainda maior na economia do Estado. Isso é um pouco do que ele fez durante a pandemia, com foco em produzir resultados concretos. É o jeitão dele. Se ter um deputado de ação e posicionamento em Brasília é importante para ti, então o nome é Tenente Coronel Zucco. 10h22 para deputado federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho